Oi galera, voltei, eu sou o Sméagol, repórter sinistro, aqui direto do PIRMAUÁ O Oi Noites Cariocas tá bombando, hoje o show do Titãs, meu irmão Aí a parada hoje tá frenética, tá bonito demais, muita gente, só a galera bonita, meu irmão Cê tá de bobeira? Vem pra cá! Oi Noites Cariocas, no PIRMAUÁ! Malumada, você já viu 500 show do Titãs e tá sempre prestigiando o maridão Antônio Bellotto, isso é maravilhoso Isso é como o irmão fala, tá aqui, mas o show é muito importante, né Malum? Esse cê tem que ir, né? Exatamente isso E Irmauá tem esse visual todo, tem ali, transatlântico, gente É, incrível esse lugar, e ali, bom, eu acabei de visitar, né, fazer uma visitação Tá lindo, espalhado, assim, cê tem uma visão mais ampla do lugar, é maravilhoso aqui Posso dar um bem? Vem à noite já, Oi Noites Cariocas, no PIRMAUÁ, vem pra cá Oi Noites Cariocas, aqui no PIRMAUÁ, não é só o show não, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Aqui no palco Oi, hoje o DJ Lucas Santana, meu irmão O cara faz uma mistura, bota funk, já tocou com o Gilberto Gil, Caetano Veloso O cara é uma fera, vem curtir, se liga no som Essa gata aqui, Diana Bolt, que é enteada de Branco Melo, ele é o seu padrasto, você veio prestigiar Com certeza, tem que vir, né, vai ter um showzaço amanhã em São Paulo, do Titãs Paralamas, eu não vou poder ir Então, hoje eu vim pelo menos matar a vontade, né, ver a família, a família aqui representada, vem rir com os meus tios O que que cê achou aí do PIRMAUÁ, essa estrutura nova da Oi, que pô, deu um visual aqui, é um espaço grande, tem várias tendas, a parada tá bombando Não, eu acho alucinante, PIRMAUÁ, eu lembro da época que tinha os eventos aqui, há um tempo atrás, acho que 2004, rolaram vários eventos aqui Depois, com um tempão sem rolar, eu achei sensacional a galera do Noites conseguir fazer um evento aqui de novo Porque é inacreditável, né, parece que você tá num evento dentro da água, né Fernanda Keller, triatleta, atleta Oi, a melhor brasileira no Ironman todo ano, meu irmão, uma lenda lá no Havaí É isso, e aqui prestigiando Oi Noites Pois é, hoje eu quero assistir o show do Titãs, mas não vejo a hora de voltar aqui pra assistir o Rapa, né, que também é muito bom E uma maratona com 42 quilômetros pra fechar, aí depois dá pra vir e curtir, uma noitada merece Ah, dá, tranquilo, Simone, a noitada... não, tô brincando Agora é final de temporada, dá pra eu curtir, mas durante a temporada fica complicado, então agora dá pra dar uma relaxada Isso aqui é bom demais, mas aí, tá curioso pra ver a galera? Vamos tentar entrar lá no Camarim do Titãs Vem com os Míngulos! Tantos anos juntos aí, vocês, pô, 500 anos aí, Hockey Nacional, inclusive tocaram no Noites Carioca original, meu irmão Com certeza várias vezes Antológicos shows E hoje a gente começa uma nova história E esse show aqui, agora é Pirma ao ar, meu irmão, vocês curtiram ontem, ficou bonito pra caramba, transatlânticos, visual, a parada tá sinistra Não vi nada ainda A gente chegou agora, mas já dá pra sentir o clima, vai ser demais, você viu, né? Tem um mosteiro ali atrás, inclusive aqui do Pir, tem um transatlântico aqui parado, lugar espetacular, extraordinário, essa visão 360 graus, maravilhoso lugar O pessoal do mosteiro vai vir em peso, porque o show do Titãs quebra tudo, né irmão? A galera vem aqui pra curtir o Titãs A gente vai inspirar os monges que estão lá, orando, refletindo sobre a existência, a gente vai jogar inspirações, boas vibrações pra eles daqui Isso aqui é um clássico dedicado a eles, igreja, mas hoje infelizmente a gente não vai tocar E tô sabendo, vai rolar aí a turnê Titãs e Paralamas, que aí, meu irmão, para, fecha tudo, porque isso aí é o peso pesado É, já tá rolando, a gente já tocou em algumas capitais, estamos fazendo essa turnê aí, comemorando 25 anos de cada banda, né? E tá sendo uma celebração incrível, cara, muito legal mesmo Então, galera, bom show, hoje noites cariocas, pirma ao ar, tá de bom bem em casa? Vem pra cá, meu irmão, Titãs hoje, quebrando tudo, valeu Valeu, cara Curtiu, meu irmão, showzaço do Titãs, essa vibe maneira aqui do Oi Noites Cariocas no Permauá, tá de bobeira, meu irmão, achou maneiro? Tá em casa, meu irmão Aí, amanhã tem Cidade Negra, e até o final de janeiro, um show mais alucinante que o outro Vem curtir, é o Oi Noites Cariocas no Permauá, fui!